Melanie Jolie não tem papas na língua e acusa a Rússia de tentar escalar uma crise com o Ocidente. O Canadá condena vehementemente a atividade militar russa não provocada na região de Donbass, na Ucrânia. Civis inocentes foram colocados em perigo por esse claro esforço da Rússia para escalar a crise. Elogiamos a contenção demonstrada pela Ucrânia. Foi desta forma que a ministra dos Negócios Estrangeiros do Canadá iniciou o comunicado da última quinta-feira. O Comando Militar da Ucrânia disse que bombas atingiram um infantário do país, ferindo dois professores e cortando energia para metade da cidade. A Ucrânia culpou os separatistas pelo bombardeamento. Continuaremos a trabalhar com os nossos aliados para coordenar as nossas respostas e impedir novas agressões russas. Qualquer nova incursão militar na Ucrânia terá sérias consequências, incluindo sanções, ameaçou Jolie. A Embaixada Russa no Canadá tuitou uma declaração própria, rejeitando os comentários da ministra nas primeiras horas de sexta-feira, 18 de fevereiro. Tais declarações são uma grande decepção. Não têm nada a ver com a realidade, avançou a Embaixada.